Pode ser tratadas com produto, né, no Brasil. Pelo menos, gente, 13 milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas, né, com a cannabis, né? Bom, pelo menos o Paraná já tá aí se destacando também nessa campanha. Bom, olha só, gente, agora vamos conferir, né, como vai acontecer o primeiro concurso Miss Fals Internacional. As organizadoras Vitória e a Marles estão aqui com a gente, né, pra contar um pouquinho pra gente desse evento que vai acontecer aí na Tríplice Fronteira, né, na Terra das Cataratas. Em primeiro lugar, boa tarde, bem-vindos a Vitória e a Marles aqui no nosso Ver Mais pra falar um pouquinho pra gente. Queria que vocês contassem, então, como que vai funcionar o concurso Miss Fals Internacional. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. O concurso, ele vai ocorrer agora dia 23 ao 28 de fevereiro, em Faso Iguaçu, Natal Interlúdio. Vai vir meninas de 15 diferentes países, vão vir competir pela coroa do Miss Fals Internacional e vão estar conhecendo a nossa cidade, né, o nosso concurso é bem focado no turismo de Faso Iguaçu. Que é grande, né, que é lindo. Uma cidade muito bonita, rende muita matéria de turismo pra gente aqui também. Mas e como que, por que que foi escolher Faso Iguaçu? Por causa do turismo, cataratas, toda essa parte também? E como nós viajamos pra vários países em concurso internacional, a gente viu que Fos tinha tudo e muito mais do que qualquer um desses países. Nós viajamos pra Aruba, o último que a gente foi, que ela trouxe o título de Miss Turismo World. Então a gente decidiu ter em Fos porque é a nossa cidade, nós moramos aí e também tem muitas qualidades. Turismo, comidas de todos os tipos, então é um excelente lugar pra um concurso internacional. E já tá mais próximo da Argentina, Paraguai, já tem mais dois países aí pra participar, né. Mas eu queria que você contasse como que foi a seleção, então, pra essas candidatas aí que vão estar participando com vocês. Assim como eu disse, a gente viaja pra concurso internacionais. Então a gente já convidou essas delegações pra vir e também mandamos convite pra outras delegações dos outros países. Como comentamos, temos 15 delegações que vão chegar no dia 23 já a Foz de Iguaçu. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre as expectativas também desse concurso, que é o primeiro, né. E as etapas, como que vai ser a seleção dos jurados, como que vai ser. E você vai estar representando a gente também lá, né. Sim, eu não vou estar representando, né. Vai vir, vem uma menina de Recife e outra de São Paulo. Tem a categoria adolescente e adulta. Elas vão ser as representantes do Brasil no concurso. E as nossas expectativas, como a Marley comentou, a gente já organiza concursos, né. O primeiro concurso internacional. E a gente já foi pra vários países e tudo mais. E a gente percebeu que Foz não tem isso. Então as nossas expectativas é de fazer um concurso que seja uma experiência de vida pras candidatas, né. Pra que elas conheçam a cidade. E também virar um novo atrativo turístico pra Foz. Que seja um evento, vai ser o primeiro. A gente espera que não seja o último. A gente quer fazer anualmente ele. E que seja mais uma atração turística pra nossa cidade. E são, vão ser vários dias então. Tem várias seleções ali também. Como que vai funcionar essa dinâmica também? São várias etapas. A gente sempre procura não só a beleza externa, né. Essa visão de que o concurso, ele só procura a beleza externa. É uma visão ultrapassada. A gente faz várias etapas. E como o nosso concurso é focado no turismo, as meninas vão ter uma fase de fórum turístico. Que elas têm que explicar o turismo do país delas, né. Tem uma entrevista pessoal com elas. Tem desfile de biquíni, vestido... Desfile de roupas típicas do país delas. Então a gente faz uma seleção, assim, bem minuciosa pra encontrar a Miss mais completa, né. E como que as pessoas que querem participar desse evento aí, como que elas podem fazer pra estar participando, de repente pra estar apoiando, estando junto com vocês no evento também? Para o público em geral, a gente tá abrindo sem convites, ou melhor, sem entradas. Então elas têm que entrarem na página de Miss Falsa Internacional e se inscreverem que a gente vai... Não vamos cobrar entrada. É gratuito, mas vamos selecionar 100 pessoas. Porque o lugar também não é grande no interlúdio. Então seria entrar na página Miss Falsa Internacional e pedir a sua entrada. E pras pessoas que querem participar, que querem acreditar nesse evento, como a gente falou, é o primeiro que vocês vão querer fazer outros. Como que elas podem participar também? Participar como candidatas? Ou como empresários pra ajudar no evento? Ah, sim. A gente já tem alguns empresários de Foz do Iguaçu que estão apoiando a gente o shopping. Não sei se posso falar o nome, mas tem um shopping lá que tá apoiando a gente já. A gente tem diferentes pacotes pra patrocínio, né? Pra dia 24 a gente montou, 24 de fevereiro a gente já planejou um dia que a gente vai fazer, montar um estúdio fotográfico lá no hotel, pra estar promocionando os diversos produtos dos empresários. Então os empresários que estiverem interessados em apoiar o concurso, eles podem entrar em contato com a gente pelo Miss Falsa Internacional, que tá no Instagram. E daí a gente estaria passando a informação pra eles. É, inclusive eu vou deixar o telefone ali na tela também. Aliás, o telefone já tá ali na tela. Você que de repente quer participar, quer estar junto lá também. Eu queria então que eu reforçasse o convite falando a data aí também do concurso. Explicando, né? As pessoas que forem lá e se cadastrar vão ser convidadas pra participar. Sem primeiras, né? Exato. Então, também pelo nosso Instagram ou pelo número que tá aparecendo ali, elas podem solicitar um convite. A gente, como a gente falou, a gente só tem 100 convites, a gente espera que se acabem rapidamente. Então, as 100 primeiras pessoas a gente vai estar dando o convite. E pro dia 27 é a gala final, onde as meses vão estar desfilando com vestido, roupa de gala, vão estar as autoridades de Foz do Iguaçu lá também prestigiando o evento. E é isso, quem quiser estar lá presente, tá com mais convidados. Dia 24 de fevereiro? Dia 27 é o evento. Ah, é que dia 24 e 27 é a seleção, vão conhecer a terra das cataratas, conhecer um pouco do turismo, daquela terra maravilhosa, né? E você pode acompanhar tudo no Instagram delas também, tem o telefone ali também. Vão lá participar. Vitória, sucesso, obrigado. Que seu evento seja maravilhoso, conte com a gente também. Marli, obrigado, sucesso pra vocês lá. Muito obrigada. A gente também queria agradecer ao secretário de turismo aí de Foz do Iguaçu, que nos deu totalmente o apoio e abriu as portas para todos os pontos turísticos da cidade. Show de bola. E eu quero aproveitar, então, já mandar um abraço pro pessoal de Foz do Iguaçu, que tá ligadinhos aqui com a gente sempre. E gratidão, porque inclusive vou estar lá no carnaval fazendo os bastidores pra mostrar.